Olá pessoas, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Planeta Vital. E para estrear o canal, hoje iremos falar sobre a nova animação dos Cavaleiros do Zodíaco que foi exibido pela Netflix recentemente. Antes de mais nada, é importante informar que não se trata mais de um anime, e sim de um desenho ocidental sem todas aquelas características da cultura nipônica, tanto no visual quanto no roteiro. Agora vamos aos tópicos. Tópicos Animação A animação 3D até que é boa se considerarmos o público-alvo da produção, que obviamente não são os fãs antigos, e sim adolescentes e crianças de hoje. Então para pessoas como eu que assistiu o anime na década de 90, provavelmente não vai curtir tanto. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas que já conhecem o anime não irão curtir essa nova animação. Até porque o visual ficou muito bem feito. Poder dos Cavaleiros Uma grande mudança nessa nova versão é o fato dos Cavaleiros já nascerem com uma predisposição a ser Cavaleiro. Logo no primeiro episódio, isso fica bem claro quando vemos o Seiya despertar o poder do nada, como se fosse um mutante ou coisa parecida. Isso não é necessariamente ruim, mas uma mensagem interessante que pode servir de aprendizado ao espectador ficou de fora. No clássico vemos Seiya, Shiryu e companhia conquistarem seus poderes através de muito treinamento e dedicação. Essa ideia de conquista através do esforço e perseverança simplesmente é apagada. Outra coisa que me incomodou foram os efeitos dos golpes. Os meteoros de Pegasus muitas vezes parecem bolas de energia genérica. Até mesmo na primeira cena já dá para reparar a diferença de efeitos no golpe do Cavaleiro de Leão. Se compararmos os golpes com a versão clássica, esses efeitos deixam muito a desejar. LUTAS Como a animação é extremamente resumida, as lutas não poderiam ser diferentes. Todo aquele drama e emoção que vimos no clássico são simplesmente ignorados. Então podem dar adeus ao golpe de estrangulamento do Jack de Urso, das garras venenosas do Cavaleiro de Hidra atingindo o Yoga e também toda aquela reviravolta na luta do Seiya contra o Shiryu. Entretanto, a luta do Seiya contra o Cassius ficou muito boa. Ao invés de todos aqueles meteoros e raios de luz, vemos uma luta de artes marciais com troca de golpes e acrobacias que ficaram muito interessantes. Mas infelizmente, com toda a restrição da animação com o objetivo de conquistar o público jovem, o desenho é desprovido de sangue e violência explícita. Ou seja, a orelha do Cassius não é decepada. Inclusive, além da ausência de sangue, também tem a ausência de realidade. O cenário onde acontecem as lutas do torneio parece mais um galpão abandonado do que um coliseu. E referente às armaduras, parece que todas elas se tornaram indestrutíveis, porque em nenhum momento vemos as armaduras sofrerem qualquer tipo de dano. Essas pequenas falhas causam uma inevitável comparação com o clássico. Presença da ciência e tecnologia Ver cavaleiros lutarem contra tanques de guerra e aviões de combate é sem dúvida algo muito diferente e inovador. E poderia ser algo de grande elogio se não fosse novamente pela censura e ausência de violência. Os equipamentos parecem estar sendo controlados por controle remoto, pois nenhum piloto aparece. E com isso causa uma impressão de que ninguém é morto ou ferido. Claro que isso não é algo ruim. Mas pelo menos poderia parecer as pessoas saltando de paraquedas no momento da queda dos aviões, ou qualquer outra coisa que causasse o mínimo de realidade. Mas infelizmente, parece que realismo não foi uma preocupação dos roteiristas. História O maior impacto para a maioria dos fãs antigos foi a mudança de gênero do Shun, que agora tornou-se a Shun. Eu não tive problema com essa mudança, mas isso ficou algo vazio, porque no anime clássico o Shun já possuía uma personalidade um pouco mais delicada. Torná-lo mulher não significou nada. Se o objetivo da produção foi fazer algo representativo, qual a diferença de pôr logo o Shun para ser mulher? Sinceramente, não teve o menor peso. Se trocasse o gênero de qualquer outro cavaleiro, iria ser muito mais interessante e impactante. Conseguem imaginar o Yoga sendo mulher? Ou o Ikki, que é o mais forte de todos? Com certeza, a representatividade feminina iria ter muito mais expressão. É claro que isso é uma especulação. Eu não sei qual foi a real intenção da produção em fazer isso, mas em todo caso, trocar o gênero do Shun, além de ter sido desnecessário e inútil, desagradou parte dos fãs antigos a troco de nada. Outra coisa interessante que poderia causar uma enorme contradição é o fato de, no clássico, as amazonas não poderem mostrar o rosto. Essa parte da história foi retirada dessa nova animação. Isso foi ótimo. Imagina se essa regra também fosse aplicada nessa nova versão e o Shun tivesse que usar a máscara. Com certeza iria ser bizarro. Nos seis episódios que foram exibidos, a história se passa desde a primeira parte do anime, que tem o foco na Guerra Galáctica, até a aparição do primeiro Cavaleiro de Prata. Mas, infelizmente, muita coisa foi cortada. Logo depois que o Wiki interrompe o torneio, a história foca nele e, quanto menos esperamos, a trama acaba e os seis episódios já foram. Contudo, é importante lembrar que essa temporada está incompleta, pois a Netflix liberou apenas a metade da série. Então, ainda temos mais seis episódios para saber como essa história vai terminar. Bom, pessoal, essa foi a minha análise pessoal dessa nova animação. Não foi o que eu esperava, mas, no geral, eu até gostei. E vocês, o que acharam? Espero que tenha gostado do vídeo e, se puderem deixar qualquer tipo de crítica, fiquem à vontade. Está gostando? Então, por favor, deixem o like ou o dislike, comentem, compartilhem e, o mais importante, se inscrevam no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.